Eu queria mudar um pouquinho o foco do tema atual. Eu queria primeiro que você ajudasse a relembrar a sua atuação naquele período de 2008, 2010, a sua atuação pacificadora em termos mundiais. Chamou muita atenção no dia que você foi para o Oriente Médio, desfilou em Israel, desfilou depois em países árabes ou na África. O que aconteceu naquele momento para o Brasil ter o tamanho que teve? E depois, quando você saiu do governo, eu soube que você foi convidado para os centrais, para os trabalhadores americanos, para orientar lá. A própria socialdemocracia europeia via em você o grande fôlego para o renascimento da socialdemocracia, que ficou muito afetado também. Como é que foi aquele momento para você, como pessoa que saiu lá dos setores do Nordeste, de repente virar um personagem mundial? O que você sentiu que podia fazer naquele momento em termos mundiais? Oracice, antes de responder essa pergunta, eu queria também expressar minha solidariedade aos parentes de 251 mil pessoas que já morreram pelo Covid-19 e 1.582 pessoas que foram vítimas ontem. É lamentável o que está acontecendo, mas certamente nós vamos discutir isso. Ô Natif, o que aconteceu, na verdade, é que eu no dia 25 de janeiro de 2003, 25 ou 23, eu fui a Davos e no avião eu ia conversando com o Celso Amorim e eu disse para o Celso Amorim que o Brasil não poderia se contentar com o funcionamento da geopolítica internacional e que o Brasil não poderia continuar sendo tratado de forma secundária. Era preciso que a gente transformasse o Brasil num país que fosse protagonista internacional. Para que o Brasil fosse protagonista internacional, era preciso que o Brasil tivesse força primeiro na América do Sul. Daí porque nós rejeitamos a Alca e criamos, fortalecemos o Mercosul e criamos a Unasul. Era preciso que o Brasil fosse respeitado na África e começamos a frequentar a África porque esses países, embora são pobres e pequenos, eles têm um voto na ONU. E era preciso que nós nos fizéssemos respeitar na União Europeia e junto à Rússia, junto à China. E começamos a trabalhar isso. Quando nós lançamos o programa Fome Zero e depois em seguida o Bolsa Família, o que nós percebemos é que eu tive a sensibilidade de ter apoio de figuras importantes como o Chirac, como o Tony Blair, sabe? Como o primeiro-ministro da França, como o primeiro-ministro da Itália, primeiro o Schrödinger, depois a Angela Merkel, depois o Putin, depois o Medvedev, depois o Rússia e tal. Essa gente toda passou a me apoiar e o Brasil foi ficando referência. Só para você ter ideia, quando eu chegava no G20, os dirigentes sindicais iam na reunião do G20, a única pessoa que eles tinham, que era igual a eles, para falar por eles, era eu. Então, eu recebi os documentos para falar na reunião do G20 sobre os problemas dos trabalhadores. E depois eu tive o apoio do companheiro Celso Amorim, que num determinado momento ele se transformou no mais importante chanceler em atividade no mundo. Eu conheci muitos e certamente o Celso era o melhor deles. E eu tinha o prazer de ir na Palestina e em Israel. Eu tinha o prazer de fazer um discurso nas ruas da Palestina e tinha o prazer de, no mesmo dia, fazer um discurso no parlamento de Israel e ter respeitado. Porque só era contra a paz em Israel, sabe, o governo, porque o povo era favorável a paz em Israel, uma grande parcela do povo. E aí o Brasil começou a ser respeitado e nós começamos a fazer com que as coisas acontecessem no Brasil. O Brasil começou a acabar com a pobreza, o Brasil começou a crescer, o Brasil começou a se desenvolver, o Sul foi se fortalecendo, a nossa relação com a África foi crescendo, a nossa reunião com a União Europeia foi crescendo, sem que a gente baixasse a cabeça. A OCD cansou de me convidar para o Brasil entrar na OCDE e nós não quisemos entrar. Nós não quisemos entrar porque achávamos que nós seríamos apenas a cereja, o enfeite. E nós queríamos entrar com poder de influência. Então, o Brasil cresceu porque o Brasil fazia as coisas certas. Mas, de repente, o Brasil já não devia mais a dívida externa, de repente, o Brasil estava emprestando dinheiro para a FMI, de repente, o nosso PIB estava crescendo. E nós provocamos muitas reuniões. Você veja o negócio, nós fizemos uma reunião, América do Sul, África, América do Sul, Oriente Médio, nós criamos o IVAS, nós criamos o BRICS, nós criamos a CELAC, ou seja, nós criamos um centro, um conjunto de instituições multilaterais que era para o Brasil se transformar, sabe, num país grande. A Rússia defendia o Brasil entrar no Conselho de Segurança, a França defendia, a Inglaterra defendia, ou seja, por pouca gente não entra no Conselho de Segurança da ONU. Eu lembro que o Sarkozy e o Mbvedev queriam que eu fosse secretário-geral da ONU, e eu dizia para eles, olha, não pensem em indicar um político para ser secretário-geral da ONU. É melhor vocês indicarem um técnico, um burocrata, um cara competente, como foi o Kofi Annan, ou como poderia ser o Celso Amorim. Mas eu não poderia aceitar, porque imagina se os Estados Unidos resolvem indicar o seu ex-presidente para a ONU, ou seja, eles poderiam ganhar quase todas. Então, eu acho, Nafif, que foi um momento de exaltação do povo brasileiro. Tudo isso que aconteceu comigo, eu devo a paciência e a generosidade do povo brasileiro, que foi compreendendo o que estava acontecendo no Brasil, e foi compreendendo que o Brasil poderia se transformar num país respeitado. Quando o Bush, dia 10 de dezembro de 2002, me convidou para que o Brasil integrasse um conjunto de países que fosse atacar o Iraque, eu disse para ele que eu não tinha nada contra o Iraque, que a guerra que eu queria fazer era contra a fome do povo brasileiro para vencer. O Saddam Hussein nunca tinha feito nada para mim. E eu não perdi nenhuma relação com o Bush. Então, por quê? Porque as pessoas gostam de respeitar quem se respeita. E eu acho que pela formação que eu tive da minha mãe, eu gosto muito de respeitar as pessoas e gosto muito de ser respeitado. Eu respeitei todo mundo e fui respeitado por todo mundo. Eu sou muito agradecido, sabe? A generosidade de tanta gente que me ajudou e ajudou o Brasil a chegar a ser um país. O Brasil era imprescindível, quase que imprescindível. Por exemplo, nós criamos um grupo de amigos para garantir a democracia na Venezuela. Não era um grupo de amigos do Chaves, era um grupo de amigos da Venezuela, do povo da Venezuela. E nós indicamos os Estados Unidos. Nós indicamos o Aznar. O Chaves ficou puto porque a gente indicou os Estados Unidos, indicou o Aznar. E eu dizia para o Chaves, nós não estamos criando um grupo de amigos para você, Chaves. É um grupo de amigos para a democracia. E se não tiver os Estados Unidos e a Espanha, não tem quem conversa com a oposição. E nós precisamos conversar com a oposição, meu caro. É preciso que o Caprilli sente na mesa. É preciso que os empresários sentem na mesa. Não é um negócio seu. Ou seja, e deu certo. Deu certo, participou até a Fundação Jimmy Carter, participou o ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, o Colley Power. Então, foi uma coisa extraordinária que aconteceu com o Brasil. É por isso que acho que houve o golpe. Porque o Estado de Estados Unidos não poderia aceitar o Brasil como protagonista no território que ele acha que é dele.